Galera, eu recebi esse vídeo que parece ser de um pessoal indiano, e aí ele tava manuseando a serpente e a serpente o picou. O que eu quero trazer nesse vídeo não é a questão da serpente ter picado esse senhor, é o que ele vai fazer pra se livrar da toxina da serpente. E aí você já pode ver que a primeira coisa que ele tá fazendo que é o garrote, né, botando aí essa proteção, digamos assim, pra o sangue não passar. Que isso aí não vale, viu? Vou logo avisando que não vale. E a outra coisa é ele picotar pra sair o sangue, que a ideia seria que o sangue saindo sairia as toxinas, que isso aí também não vale, pessoal. Esse garrote que ele faz aí não serve, e também fazer os cortes também não serve, por quê? O sangue ele vai passar pelas veias, as veias tem válvulas que impedem que o sangue volte, então ela vai seguir só um único caminho, então isso aí não vai servir de nada. E o pior é que você vai ver comentários de pessoas falando que essa técnica vai funcionar, só que não funciona, gente. O correto é você procurar ajuda médica. Foi picado por uma serpente peçonhenta ou não sabe se ela é peçonhenta ou não, você tem que procurar ajuda médica. Porque não tem nenhuma outra alternativa, no momento ainda, no mundo, pra inibir peçonhinha de serpentes. Se você sofreu um acidente, ou nesse caso aí, uma imprudência, né, independente do que acontecer, você tem que procurar ajuda médica. Você tem que procurar o hospital, porque a única forma de combater a peçonhinha de uma serpente é com soro antiofílico. Nada de fazer garrote, nada de fazer cortes, nada de tentar chupar o veneno, nada disso vai funcionar. A única coisa que funciona até hoje é o soro antiofílico. Então se você gostou, não esquece de deixar teu joinha e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas aprendam sobre isso.